e a gente voltando para jogar inclusive ó e ter semana aqui o caramba tá pega vem que isso cara e essa maga aqui velho e rapaz você já comprou o gol de para caixar a sua conta e comprar itens e recursos ainda não acesse logo reidos com os pontos com ponto br